Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje pessoal vamos fazer a avaliação completa desse Chevrolet Celta modelo Life com motor 1.0 flex, duas portas, ano 2008. Vou mostrar pra vocês aqui galera os pontos positivos e negativos, dimensões, desempenho, consumo e muito mais. Tudo que você realmente precisa saber se está pensando em comprar um Celta desse modelo aqui, beleza? Então bora pro vídeo. Antes disso, se você está pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar os nossos parceiros Olho no Carro com o Bonani 10. Você ganha 10% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar. Saber se tem passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o Bonani 10, você ganha 10% de desconto. O Chevrolet Celta galera é um carro que ganhou muito mercado, tem um mercado sensacional ainda hoje. E muita gente gosta pelo simples motivo galera, de ser um carro pequenininho, econômico, gostoso pra você dirigir na cidade e também de vez em quando pegar um asfalto, etc. Eu vou mostrar alguns pontos positivos e também alguns negativos sobre esse carro aqui agora. Vamos começar primeiramente fazendo a avaliação aqui, mostrando a parte externa desse carro aqui. A gente consegue perceber galera, que o modelo Life, ele é o modelo versão de entrada. Ou seja, esse aqui que eu mostro pra vocês, ele é básico, tá? Ele tem somente vidros elétricos, beleza? Vamos lá. Aqui galera, a gente tem então os faróis do veículo. Conseguimos perceber também que os para-choques são na cor cinza, né? Não é na cor do veículo, dá pra perceber. Entendeu? Ele não possui farol de milha. Aqui ó, detalhe, temos aqui o símbolo da Chevrolet, só nessa lateral aqui cromado, entendeu? Aqui embaixo a gente tem um detalhezinho aqui, um ganchinho pra gente colocar, precisar puxar o carro, etc. Alguma coisa do tipo. Ele tem os retrovisores na cor preta também, não só na cor do veículo. E também aqui a maçaneta é na cor preta, beleza? Conseguimos perceber que ele tem esse friso de fora a fora, certo? Modelo Life, aqui tem o colantinho Modelo Life, beleza? E olha aí galera, a gente percebe que ele é um carro bem compacto, ou seja, pequenininho. Olha aqui ó, é um carro, daqui a pouco eu vou passar as dimensões pra você, mas é um carro bom pra quê? Pra você pegar, utilizar no dia a dia, na cidade, fazer uma baliza tranquilo. Sabe, você que não gosta de um carro tão grande, etc. Ele é excelente pra isso, tá? Rodas de ferro com calotas nas medidas 16570 Aro 13, beleza? Olha aí, que interessante. Possui um motor 1.0 flex, 70 cavalos de potência e um torque de 9 kgfm, tá? Cabrio manual de 5 velocidades. É um carro, galera, que esse motor, por ser 1.0, 70 cavalos de potência, é um motorzinho legal. É bem interessante ele, por quê? Quando você tá dirigindo na cidade, no asfalto, você percebe que ele tem uma resposta muito boa na terceira marcha, entendeu? Consegue desenvolver muito bem esse carro aí, entendeu? E eu já fiz o test drive dele, se você quiser saber mais, o link vai estar na descrição, você confere lá. Na parte de trás, nós temos a lanterna do veículo, dá pra perceber, o símbolo Celta. Ele não vem, galera, com desembaçador traseiro, nem limpador traseiro, tá bom? É a versão de entrada mesmo. Aqui a abertura do porta-malas, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. Flex Power VHC, olha aí que interessante. Ele possui tanque de combustível no lado do passageiro. É um tanque de 48 litros. Daqui a pouquinho eu vou passar o consumo exato desse carro pra vocês. Agora, vamos falar um pouco mais das dimensões dele. Pra você ver se ele vai ser um carro ideal, se vai caber na sua garagem, se é o que você realmente procura. Ó, galera, comprimento. Da parte de trás até a parte da frente, ele possui 3,78 metros. Entre esses, que é de uma roda até outra roda, ele possui 2,44 metros. A largura desse carro, da parte da frente, né, de uma lateral até outra lateral, galera, ele possui 1,62 metros, certo? Altura, 1,42 metros. É um carrinho que ele não é tão alto, entendeu? Dá pra perceber. Porém, em relação ao solo, galera, é interessante. Ele não pega embaixo não, tá? Se você andar de boa aí e tal, a não ser valeta, aí vai pegar. Mas ali embaixo, essas coisas, o redutor, ele não costuma pegar embaixo não, certo? O peso dele, isso é uma das vantagens. É 870 quilos, galera, é muito leve um carro desse, tá? Por isso, que mesmo ele tendo um motor 1.0, fraquinho, digamos assim, de 70 cavalos de potência, ele tem um desempenho sensacional, gostoso pra dirigir. Ele desenvolve muito bem. No vídeo do Test Drive, galera, eu fiz uma comparação com ele e o Fiat Palio Fire, com o motor 1.0, que tem 66 cavalos de potência. E assim, é sem comparação. Esse aqui, ele anda muito mais do que o Palio, tá? Então, isso aí é um ponto bem positivo dele. Um dos pontos negativos, na minha opinião, que pode ser, galera, é o seguinte, é ele ser duas portas, tá? Mas assim, a gente sabe, galera, às vezes você tá comprando o seu primeiro carro, você acabou de tirar carta, você acabou de juntar o seu dinheiro, tá comprando um bem precioso, etc. De início, o Celta é um excelente carro pra você ter, entendeu? Pra você pegar, utilizar no dia a dia, acabou de tirar carta, ou então tá estudando fora, tem que andar 20 quilômetros por dia, etc. Um Celtinha vai ser excelente pra você, de verdade mesmo. Porque é um carrinho que tem um comércio legal, depois, quando você quiser vender ele, você consegue vender rápido, entendeu? Você não vai perder tanto dinheiro, e assim, vai te satisfazer sim, entendeu? Aí, com o tempo, você vai renovando. Gostou do Celta? Compra um quatro portas, compra um completo, e etc, tá? Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui a parte de dentro. Esse aqui, galera, ele possui os vidros elétricos, porém, foi colocado, tá? Não é original de fábrica, isso aqui foi colocado. Aí, a gente tem as portas todas em plástico duro mesmo, certo? Os vidros elétricos. Retrovisor dele, manual, não é elétrico. Aqui, a textura dos bancos, dá uma olhadinha. Aqui, a hora que a gente faz assim, temos os bancos traseiros, a parte de trás do carro, encosto de cabeça traseiro para os ocupantes das laterais. E aqui, galera, a gente tem os cintos, certo? Olha aí, que interessante. Vou entrar aqui agora pra vocês verem. E, galera, um detalhe, tá? Esse volante aqui não é original do Celta, tá? O antigo dono colocou esse volante, gostou desse volante e ainda tá aqui, certo? Esse aqui tá imitando o volante aí do ônibus, tá bom? Ó, dei a partida. Aqui, a gente tem o painel dele, temperatura, conta-giros, velocidade. Esse aqui é a quilometragem, 126 mil quilômetros. E aqui, a gasolina, tá? As setas, tudo certinho do painel. Aqui, todo plástico duro. Saídas do ar, entendeu? Olha que interessante. Porta-luvas do veículo. Aqui, ele não vem com rádio, tá, galera? Aqui, tem esse detalhezinho em ar-condicionado, mas ele não tem o ar, tá bom? É só o botãozinho mesmo. E aqui, a central, no caso, que era pra ser do ar-condicionado. Porta-objetos. Aqui, marcha. Câmbio de cinco velocidades. Olha aí. E, galera, o que eu gosto dele? Porque, olha aqui. Eu tenho 1,87m. Eu posso até colocar o banco um pouquinho mais pra trás. Ó, eu fico muito confortável no Celta. E no test-drive, eu mostrei pra vocês como que é você dirigir ele. É um carro bom. É interessante. E o que ele propõe pra gente, por exemplo, o custo-benefício dele hoje, é um excelente carro. Pensa, você vai encontrar em qualquer lugar. Se ia acontecer alguma manutenção, etc. É barato, não é caro. E é um carro mais difícil de acontecer alguma manutenção. Beleza? Então, ó. Parte de dentro aqui também tá aprovado. É lógico, galera. Poderia ter uma direção hidráulica, etc. Mas isso daí, quando comprava zero quilômetro, infelizmente não tinha. Ou você tinha que pegar e pedir. Tá bom? Agora, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui o porta-malas desse carro. É um porta-malas de 260 litros. Olha, pro carro que ele é, bem pequenininho e tal, até que o porta-malas dele é interessante. Não é aquela coisa tão ruim, digamos assim, ó. Dá uma olhada à vista por detrás aqui do veículo, tá? Mas olha, 260 litros, galera, já dá pra carregar algumas malinhas, etc. Do carro, é um carro assim que... Vamos supor, às vezes você tem uma família, beleza, duas criancinhas. Vai satisfazer ali na parte de trás, entendeu? É lógico, quando você tem um filho, etc. Você já quer pegar um carro quatro portas. Então, vamos supor que é somente você e sua mulher. Um carro desse aqui vai satisfazer pra caramba. Ou então você sozinho, etc. Já tem um espaço legal pra você dirigir na parte da frente. Atrás, se quiser colocar alguma outra coisa, uma mala. E também aproveitar o porta-malas, vai satisfazer legal. Beleza? Agora, galera, vamos mostrar pra vocês o consumo dele, que é bem interessante aí, né? O Celta é um carro que tem bastante procura por conta disso. Ele é levinho, tem um desempenho bacana e por conta disso também é econômico. Na cidade, no álcool, galera, ele chega a fazer 7,6 no álcool. Você vai falar, nossa, vai beber bastante. Mas não é, galera. Se você andar na Maciota tranquilão, ele vai fazer 7,6 até uns 8, 8,5 por aí, certo? Já na gasolina, 10,7 até uns 11,5 por aí. Isso daí, na cidade. Já no asfalto, galera, ele chega a fazer 8,7 no álcool até uns 9,5. Se andar bem na Maciota, uns 10 ele chega a fazer. E 12,8 na gasolina. Se você andar 100 km por hora, 80 km por hora, bem na Maciota. Beleza? Depende muito do jeito que você andar, do local que você está dirigindo também. Certo, galera? Mas, enfim, é um carro que eu recomendo, sim, de início. Se você começar a ir comprando um Celtin e tal e depois ir renovando seus carros, pode ter certeza que você vai se satisfazer. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal para ajudar o nosso crescimento aqui, que é muito importante para a gente. E se você está pensando em comprar um carro agora, futuramente, eu vou deixar os nossos parceiros Olho no Carro com o cupom BONAN10. Você ganha 10% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar. Valeu, galera, e até a próxima!